Oi, oi, gente! Tudo bem com você? Hoje trouxemos mais um Team Play. E no Team Play de hoje, a gente vai fazer o desafio do troca. Esse desafio é muito legal, acho que vocês já viram aqui na internet. Mas se você não ouviu ainda, eu vou explicar agora pra vocês. A gente vai sortear, tipo, alimentos que são bons e ruins, são todos misturados. Aí, a gente vai pegar, tipo assim, ó, vai tá, sei lá, pimenta e chocolate. Você troca pimenta com chocolate, ela vai tá com fone, não vai tá, tipo, ouvindo nada. Aí ela vai dizer, sim, ou não. Aí depende, às vezes é bom, às vezes é ruim. Essa é a graça da brincadeira. E, ó, vai ter que comer tudo, viu, gente? Então, estou com medo. Agora lá. E agora, pra não causar brigas, porque esses dois aqui brigam mais do que tudo, a gente vai fazer zero e um pra ver quem vai começar. Zero e um. Eu quis sepôs! Bom, gente, o Toninho perdeu. Ele vai ter que comer a comida ruim ou boa. E é isso. Toninho, você troca limã por pipoca? Não! Ah! Ah, não, não, não. Um, dois, três e foi. Um, dois, ele não tá sepando, tá mentindo. Um, dois, três, quatro, cinco! Delícia! Não sei. Eu gostei. Mas é de um pouquinho só. Um pouquinho só é um limão. Eu gostei. Vamos para o próximo. Maria Luísa, você troca chocolate e porco. Você troca? Não! O que mesmo? Gente, bom chocolate. Eu como, inteirinho. De boa, de boa, de boa. Me inveja, gente. O que mesmo foi tão ruim? Sério? Próximo. Kaique, você troca a sua cebola por sua batata palha? Não! Cinco, quatro, três, dois, um! O nome é sério? O que é isso, ué? Engole o panacinho e comer. Ai, isso! Isso, ué! Dez, nove, sete! Engole, engole! Oito, sete! E aí, Yuri, não pode não vir. Não pode não vir. Não pode não vir. Não pode. Seis! Gente, foi muito bom, velho. É muito bom pra você. Bom, gente, agora vamos continuar. Como cada um já foi uma vez, a gente ainda tem mais duas rodadas. Pra não ser tudo muito justo, pra saber também quem vai ser aquele sortudo que não vai ficar comendo nada, que vai ficar só rindo da cara dos outros. e vai ficar aqui, ó, com uma pipoquinha apenas observando, vendo aquele filmezinho no cinema. Quem vai ser esta pessoa vai ser quem sair primeiro no Zero em Um. Beleza? Zero em Um. Eu quero ser o último. Eu quero ser o último. Último, sabe? Tônio, você troca. Por... Uau. Não! Puxa, né? Sala... E aí, Largue, Largue, Largue! Ei, 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 ei. Agora sou eu que escolhi as comidinhas pra Kaique. E aí, que tem que falar a mão dos próximos que me solta o que é essa. Tá preparado? Não. Kaique, você troca... Eu tô nervoso, véi. Sei lá. Sim. Vai tomar papinha! Viu, 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 agora é papinha, gente, né? Eu amo! Eu amo papinha. Cinco, quatro, três, dois, um. Isso. Não é ruim, não é ruim. É muito bom, sério, eu amo. Tipo, é um pouquinho de boa, um pouquinho de boa. Muito bom. É de boa, pô. Eu tô com mais. É? Puxa. Peraí. Isso é muito bonito. Bom, galera, foi esse o vídeo. Foi complicado, foi tenso, foi triste, teve gosto ruim, mas no final deu tudo certo. Foi muito engraçado, espero que vocês também tenham gostado. Se você quiser fazer esse vídeo em casa, a Kaique diz pra não fazer mais fácil e marque a gente nos stories que a gente vai tá olhando. Agora, como nossa produção é maravilhosa, eles trouxeram chocolate para mim. Pra você. É engraçado. Tchau, galera. Tchau, galera.